Olá pessoal, hoje eu estou aqui às margens do rio Paraná. Aqui comigo está um grande amigo, esse aqui é o Itamar, real contabilidade de Ribeirão Preto. O Itamar é um grande pescador de Piracanjuba, conhece muito desse peixe. Muita gente já diz que o peixe sumiu do rio, mas nós vamos mostrar para vocês que a Piracanjuba ainda está presente aqui no rio Paraná. É um peixe protegido por lei, se você vier aqui, se você pegar a Piracanjuba, obrigatoriamente você tem que colocar ela de volta na água. Itamar, obrigado pelo convite, você tem uma estrutura fantástica aqui. Obrigado e você está aqui, Kiocha. Para nós é uma honra estar aqui. Que é isso? Eu que te agradeço, eu que te agradeço. Você vai ser sempre bem-vindo. Obrigado, obrigado. Com certeza vamos voltar aqui várias e várias vezes. O rio Paraná é um rio de água muito rápida, é um rio bastante traiçoeiro. Então você vindo aqui em Rosana, eu acho que a primeira providência, a primeira recomendação que a gente faz, procura uma estrutura que te dê apoio, não sai no rio sem o guia, procura um guia para te levar. Além dele conhecer os pontos de pesca, ele conhece todos os segredos e todos os perigos aqui do rio Paraná. Então vamos lá, gente. A pescaria de hoje, nós vamos atrás de Piracanjuba. Vocês vão ver que peixe maravilhoso que é esse e vocês vão ver que ele ainda está presente aqui no rio Paraná. Eu sou o Kiocha e esse é o seu programa Rancho do Pescador. Deus fez o céu e a terra, o sol para iluminar, o vento, a chuva, a lua, estrelas, o verde e o mar. Vem para o rancho do pescador que você vai poder contemplar, conhecer as mais lindas paisagens, ser feliz, pescar e descansar. Nas florestas tropicais, nossas riquezas naturais, Amazônia e Pantanais, rios e peixes, aves e animais. Você quer ver águas e serras, muito mais luz e calor, navegar e andar nas estradas por todo o interior. Aqui é muito mais bonito, precisamos de paz e amor, conhecer nosso Brasil inteiro com o Rancho do Pescador. O Rancho do Pescador vai te levar para qualquer lugar, é turismo e segurança para a gente poder viajar. As melhores pousadas e ar puro, só aqui você vai encontrar, bem pertinho da mãe natureza e as belezas poder desfrutar. Está brilhando? Obrigada. Gente, em tudo que eu faço, eu procuro sempre me cercar de feras. O melhor diretor, a melhor iluminação, o melhor fotógrafo. E com o meu carro também. Na hora de escolher a melhor bateria, adivinha só quem eu procuro. É, Fernanda, de carro e bateria eu entendo. E há mais de 20 anos eu uso e recomendo bateria Moura. Ah, já sei, Emerson. A Moura, que dura mais porque é inteligente, não é? Não, não, não. Inteligente porque dura mais. Moura, inteligente porque dura mais. O lugar perfeito para a sua pescaria está aqui. Pousada Santa Rosa, localizada no encontro do Ribeirão Santa Rosa com o Rio Telespires. A Pousada Santa Rosa possui total infraestrutura, segurança e conforto para a pescaria dos seus sonhos. Venha pescar aqui. Visite nosso site www.pousadasantarosa.com.br E faça já a sua reserva. 66-3521-3500 Chega de ficar o dia todo puxando peso na canoa. O cevador Cevatec chegou para facilitar sua pescaria. Cevatec, o peixe na sua direção. Em casa, na indústria, para soltar o cadeado, para girar o parafuso, para guitarra ou para o teclado. Para todo o mau contato, para toda a ferramenta, para o celular molhado. WD-40 A Pesca Brasil possui produtos que aliam qualidade e tecnologia de ponta, com os melhores preços. E você, pescador, sabe disso. Pesca Brasil, a melhor companhia para a sua pescaria. A venda nas melhores lojas do ramo. Pessoal, vou apresentar para vocês mais um produto que foi desenvolvido para a pescaria de piapara. Estou falando desse tratador aqui, Cevatec. É um modelo revolucionário. Aqui cabe muita ceba. Você vai adaptar isso na lateral do seu barco. E ele é movido a hélice. A própria força da água vai girando a hélice. Ele tem um dispositivo aqui dentro, que vai fazendo com que o milho, a soja, a ceba que você coloca aqui, Ela vai saindo, vai saindo de uma forma gradativa e vai realmente formando um trilho de comida. É o que vai atrair a piapara, vai atrair o pacu na sua canoa. Nós vamos usar nessa pescaria. Vocês vão ver que funciona. Vale a pena experimentar. Vamos lá, vamos colocar ele. Encaixou na lateral do barco. A hélice vai movimentando o dispositivo interno. Do outro lado ele tem uma regulagem de furo, maior, menor. Você vai regulando de acordo com a quantidade que você quer que saia de ceba. Aí é só encher. Vocês vão ver na água que vai saindo. O milho vai saindo. Você vai ver ali debaixo do barco. Não sei se dá para ver. De acordo com a quantidade. De acordo com o que você abre de furo. Vai saindo, vai cevando. Mais ceba, menos ceba. Isso vai afundar um pouquinho mais na frente. Isso vai trazer o peixe. E é assim que nós vamos pescar. Pessoal, para quem nunca pescou piapara. Vamos falar só um pouquinho do equipamento. Uma carretilinha de perfil baixo. Linha fina. Eu estou utilizando multifilamento. Essa é uma vara Milênio Carbo. Modelo Robalo. Uma vara de 14 libras. É uma vara de carbono maciça. É uma vara excelente para você pescar tucunaré. Pescar Robalo. Mas ela é muito boa para você pescar piapara. É uma vara curta. E a pescaria é extremamente simples. Girador, chumbada. A gente coloca um stopzinho entre a chumbada e o girador. Exatamente para a chumbada vai batendo aqui para não arrebentar o nó. Um líder de flúor carbono. Esse é um flúor carbono 0,37 milímetros. Um anzolzinho encastuado. A piapara não pede o anzolzinho encastuado. Mas aqui também a gente pesca muito pacu e pesca piracanjubo. Vou usar caramujo de isca. Vamos falar um pouquinho da técnica de pescar piapara. Como você está soltando a ceva aqui, a gente usa a vara curta exatamente por causa disso. Nós vamos soltar a nossa isca no rumo da ceva, no rumo do milho, da soja que está saindo. Se você prestar atenção na ponta da vara, você vai soltando linha até bater no fundo. Bateu no fundo, você pode ir. Essa é a famosa pescaria de rodadinha. Você vai rodando a chumbada no fundo. Chegou aqui na frente. Você vai levantar a chumbada do fundo. Então você levanta a chumbada do fundo e solta a linha até bater de novo. Ó, bateu no fundo. Bateu, segura e vem rodando. Vai rodando, rodando, rodando. É nessa hora que o peixe costuma comer. Chegou aqui na frente, você vai levantar de novo e solta a linha até bater no fundo. Ó. Essa é a famosa técnica da rodadinha, do pinga-pinga. Então o segredo da pescaria é qual que é? Você sentir a chumbada batendo no fundo. Enquanto você estiver sentindo isso, você está pescando. Acho que é piapar, hein? É.